O que ele estava fazendo? Se chorar, está gravando. Eu vou te dar ru! 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 Você vai dar muro? Que moleque que eu zepeiro! Olha quanto sangue! Olha o bocão de moial dele! Eita! Não acredito! Olha para mim! Esse aqui chorou! Quando chegou lá, estava pedindo doce a Célia. Eu vou dizer a Célia para não dar que você é chorão. Vou mostrar a Célia aqui. Eu vou mostrar a Célia. Que seu filho estava fazendo lá no posto. Acabando com tudo lá. Dizendo que ia bater na menina.